Música Corro no som, sinta na trono, mim pra mora a terra Envolve o povo, se lindar e tirar na canseira Trabalho de novo com o coitário, mim pelo espuera Venho a mandar com o objetivo e firmando a bandeira Primeiro passo, mim pra construir um regime popular Não é que regra, você não é sendo parlamentar Não é que emprego e cancunho e valência Pra botar nem curo, nem governo e competência Não consegue fazer forma, se adoro-se que morro e retoma Receita de estar, o caixão controlado, a justiça na ele é na norma Não tira na terra na coma, se o furto não sai de muita colma Não cumpre, não jumpa e fica bonito, mágica e cidade viroma Ah, não jura-se tinha tribalismo Hoje em Nespresso, em aviso de capitalismo E a discurso não exalta nacionalismo Consciência coletiva, sem espaço para deputismo Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Faço e acordo para restaura no setor industrial Um bom por escola, os pontos até hospital Na cultura, um valoriza carnaval No creole e ele que me foi vencedor, língua oficial Vista e naturismo, o bulama, que capital Roba de volta, o trono na fronteira com o Senegal Negava o tempo, só cumpra o caminho de ferro Na mansoa, manda a reforção, não material aéreo Embaixado inimigo, não ficha De lutos para a Tenebicha Comércio, guinenses, que tem ele Sai na mão de fumaduras e xixas Circuito de droga, em cada lixa Cibudinho, na linha, em cada lixa Não conjo de som, caceta, paninho E firma, ribadero, panicha Não organiza sindicato Põe pedindo o truco, cê patronato Poder de compra, torna a vida mais barato Quinto espaço, a camporta, sabor de praça Ou de mato Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Na faculdade, a Lula, o Sins, a lei de escritório nacional É para ler obras diferentes da Maral É para receber livros de Portugal Com a pinha na ciência E não ser o referência regional Não divulga trabalhos de Luís Fona Chudá Na escola passa da história de Titina Silá De becura, de tiros, de camarada E todas as torres importantes O que quer o homem guinense é assegurar a sua realização plena na sociedade O que se traduziria não só apenas Pela faculdade de garantir a sua autossubsistência e dignidade Bem como a possibilidade de usar as suas prurrogativas políticas e jurídicas De modo a honrar os seus compromissos de cidadania Com uma contribuição inequívoca no processo de desenvolvimento deste país Todas as grandes nações sempre pautaram É o equilíbrio entre a sobreposição dos interesses coletivos sobre os particulares E a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos E a Guiné-Bissau não deve ser uma exceção Nesta feita mobilizaremos os esforços necessários Para que cada um lhe seja entregue o que é seu por direito Viva a Guiné-Bissau! Viva! Obrigado. Obrigado.